Então, premiado pela segunda vez, está, então, de parabéns. Dois estudantes da Universidade do Algarve lançaram um programa informático que prevê os efeitos das jogadas no Snooker. Um vídeo na internet, ainda em protótipo, é já um sucesso, com mais de um milhão de visualizações em todo o mundo. A mesa de Snooker transforma-se numa tela onde é projetado o futuro. Pelo menos os instantes que se seguem à tacada na bola. É possível, então, distinguir a branca de todas as outras bolas. À medida que o meu colega salia para cima com o taco, é possível ver aqui o taco e a trajetória que o computador prevê fazendo aqui as tabelas. É para treinar, não é para batota. É apenas para treinar e toda a gente pode treinar, tanto jogadores inexperientes, amadores, como os jogadores profissionais com aquelas jogadas mais complicadas. Basicamente é prever o futuro, ver o que é que vai acontecer. Analisando uma imagem que é obtida do Snooker, nós teríamos a informação das bolas, do taco e dos contornos da mesa. A partir daí, através de programação, tudo sempre através de programação, nós computacionamos trajetórias e por aí fora, usando recurso, a matemática. Com um pouco de improviso, uma câmara montada por cima da mesa de Snooker, presa por cordas, um projetor e um computador, estes dois alunos da Universidade do Algarve fizeram assim nascer um programa de informática que prevê a trajetória da bola branca num jogo de Snooker. Em jogadas simples, a margem de erro é quase nula, em jogadas mais longas, a dificuldade aumenta. Depois as gerras vão-se propagando e acabam por estragar a nossa previsão, até porque a bola branca ganha efeitos na mesa, mesmo o utilizador pode não estar bem no centro da bola branca, dando mais um efeito à bola branca. A própria velocidade com que se bate? A própria velocidade com que se bate também implica um efeito na tabela e esses pequenos efeitos vão estragar a nossa previsão porque ainda não conseguimos computacionar esses efeitos. Vamos daqui a mais uns meses trabalhar nisso. O programa é ainda um protótipo, está a sofrer melhoramentos, mas o sucesso é já garantido graças, claro, à internet. Nós colocámos o vídeo na internet só para mostrar aos amigos e aos amigos ali no café o projeto que nós andávamos a fazer e ao fim de uma semana tínhamos uma união de visualizações, foi algo impressionante, nós não estávamos nada à espera. Temos tido muitos contactos mesmo de todo o lado do mundo, o que é bastante bom para nós, tal como nós não estávamos mesmo nada à espera. O projeto nasceu de um trabalho para uma cadeira do mestrado de Engenharia Elétrica e Eletrónica, mas a ideia é comercializar o programa que foi pensado para ser uma ajuda a quem não sabe jogar snooker, mas não quer fazer má figura. A começar pelos autores da ideia. É mais útil aos jogadores inexperientes que ao início podem ter aquela vergonha, por exemplo, falo por mim, ao início não gostava de jogar porque tinha vergonha de jogar mal e depois meus colegas mandavam lá a pequinha, é pá, não jogas nada e pronto, então é mais nesse sentido de jogadores inexperientes começarem a jogar. E agora já é mais confiante a jogar? Ainda não, porque desde que comecei o projeto não tive muito tempo para me dedicar mesmo ao jogo em si, mas por enquanto continuo mesmo a zelha de sempre. O programa destina-se a ajudar quem quiser treinar, não é para fazer batota, mas pode ser uma ajuda para quem é apaixonado pelo snooker e no futuro os dois alunos não descartam a possibilidade de um programa destinado a jogadores profissionais.